Hoje no Animes Guerra vai ser o dia que eu vou sair pra caça Sim, eu vou em busca da minha vingança e vou derrotar todos os meus amigos E com os recursos que eles me droparem, eu vou fazer o modo proibido Então seja todos bem-vindos ao Animes Guerra Então bora lá rapaziada, que hoje é o dia de fazer peripécias aqui no nosso servidor Eu era um simples slime E eu fui evoluindo até virar um dragão verdadeiro E o meu modo é muito poderoso Porém hoje eu quero fazer modos proibidos E pra isso eu vou ter que ir a caça galera Assim vocês não ouviram errado Até porque o meu anime é apenas slime E eu quero ir atrás de Nanatsu no Taizai ou Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen é do Goten e Nanatsu no Taizai é do Doidek Então eu acho que seria uma boa eu fazer essas peripécias né Mas antes de tudo eu quero mostrar pra vocês que eu tô construindo aqui a minha vilinha Eu já fiz aqui o nosso símbolo do Homem-Aranha né Até porque sempre tem que ter o símbolo do Homem-Aranha, não pode faltar E também com alguns trigos consegui prender algumas ovelhas Não foram muitos, mas eu prendi Eu prendi 3 ovelhas e fiz elas procriarem Então agora eu tô com um total de não sei quantas ovelhas Porque eu sou muito ruim de conta Mas é isso aí E com elas eu fiz o símbolo do Miranha Mas agora eu vou mostrar pra vocês o modo proibido que eu posso fazer Vindo aqui na Crafting Table Eu quero tá fazendo esse modo aqui ó Sukuna com Deidato Suprema Porque deve ser uma fusão muito poderosa Ou seja, eu vou ter um modo muito poderoso que é o do Rimuru E também é uma fusão proibida Eu acho que vai dar um trabalhão, mas eu vou ter que caçar algumas pessoas Ai cara, tô vendo que isso daqui vai dar um problema né E o meu primeiro alvo tá ali na frente Doideck O meu modo tem 13 de força e eu acho que eu consigo derrotar o droid Ativar aqui Ativo isso por cima E eu quero achar o droid Opa E aí droid, boa Opa, e aí crazy, tudo certo? Tudo certinho Deixa eu ver qual modo você tava usando Esse modinho aqui ó Nanatsu né, Nanatsu era de quem? Nanatsu era do Alex Não, era seu, era seu Ah Só uma pergunta, quantos de força tem esse modo? Esse modo aqui, deixa eu dar uma olhada Ele dá 8 de força Mano, vamos lutar aqui fora? Não quero lutar aqui na sua casa? Vamos, vamos, vamos lutar Hum, olha só É que eu quero desafiar você É, eu quero desafiar você pelo meu Nanatsu de volta Você aceita esse desafio? Hum, aceito, aceito Justo Mas se você perder? Ah, você pega o slime É uma boa Lucrativo né? É uma boa, é uma boa Eu aceito, eu aceito Então vai ó 1, 2, 3 e... Vamos, droi Ai cara, eu tô com muito medo, cara Mas eu acho que eu consigo Pegar meu slime de volta Que isso, cara? Seu modo é forte Muito forte, véi Seu modo é muito forte Ah, droi Ah não Pode aqui, vem aqui pegar seus itens aqui, droi Ah, eu não acredito nisso Não, justo Você me derrota uma vez Eu te derrotei outra É, agora estamos kids Eu acho que sim, então... Não, não, não Nada de kids Porque agora eu vou... Vou querer minha vingança ainda Porque isso aí não é justo, cara Você veio na minha casa Você e o Alexei, na realidade Os dois vieram na sua casa? É, você e o Alexei Vieram na minha casa E pegaram seus modos de volta Qual que você quer agora? Mano, eu quero só o de Nanatsu, cara Só o de Nanatsu? Então tá liberado, mano Tá liberado? O Nanatsu é seu agora Mano, muito obrigado, droi E bom, como eu havia falado, né Não tem perdão pra traidor, cara Esse é meu lema E você me traiu Beleza, beleza Agora só uma coisa, tá? Estamos em guerra É, estamos muito em guerra Então tome muito cuidado, tá bom? Demorou Vou tomar, valeu Bom, rapaziada O primeiro alvo eu já fiz Mano, esse modo do Rimuru Eu posso fazer a limpa no servidor Eu vou fazer a limpa no servidor Com o modo do Rimuru Mas agora eu tenho o modo de Nanatsu no Taizai É meu Então já tá tudo perfeito Pronto, agora que eu já tô aqui Com o meu modo de Nanatsu Só falta eu evoluir ele E tem alguém atrás de mim, mano Eu achei que era uma pessoa, cara Meu Deus Nunca mais me assuste assim, Jin Yu Nunca mais, cara Deixa eu derrotar esse miserável do Jin Yu Pronto Meu Deus do céu Agora eu vou tá evol... Nossa! O Jin Yu dá um milhão Que isso? Tá Eu vou evoluir meu modo agora Eu tenho que fazer agora o Rei Demônio Pra isso eu vou precisar evoluir pra marca 1 Faço a marca 2 Meu Deus, olha aqui Mais uma marca Moda Assault E pra fazer o Rei Demônio O que que tá faltando? Ai, falta muitas energias dessa Multiversal Porém eu posso vir aqui E comprar minhas energias multiversais Que é essa daqui Eu acho que eu tenho dinheiro Ainda mais agora que eu derrotei o Jin Yu Que é muito poderoso Que isso? O Drói foi derrotado pelo Alexei, cara Meu Deus, eu tenho que tomar cuidado agora Com o que que tá acontecendo, galera É bom tomar muito cuidado E tá faltando só uma dessa Vamos comprar E agora eu vou fazer aqui o meu modo Rei Demônio E tá feito Agora vai ser só eu guardar esse meu modo Eu deixar ele aqui bem escondidinho, né? E prontinho, rapaziada Agora meu primeiro objetivo foi concluído Então bora lá Que agora eu vou atrás da minha próxima vítima E nossa senhora Meu Deus, eu não consigo nem sair de casa, mano Tipo, meu modo é muito rápido E a minha próxima vítima vai ser o Goten Porque eu preciso falar com ele Peraí, eu tô vendo alguém ali Mano Cara, eu espero que ele não queira fazer nada Mas só por precaução eu vou reequipar Não se mexa Eu tô com um modo que dá 14 de dano Um tapa eu te mato 14 de dano? Você acha que um tapa você me mata? Uai, obviamente Eu tô vendo que você tá com uma espada aí E essa espada era minha Não sei se você lembra Era, né? Mas eu tô com o rimo do dragão verdadeiro Então tipo, eu garanto que um tapa você não me mata, véi Ah, mas eu também garanto que você não me mata com um tapa Porque eu tô com muita vida Você deve saber disso Não, eu sei Você tá de Goku, mano Goku é muito forte Você quer testar então? E aí, você vai me devolver minha espada Ou quer que eu arranque você? Mano, nunca vou devolver É, meu amigão Então você vai ter que devolver a força Você não quer devolver pedindo Então você vai ter que devolver a força Cara, certeza Esse modo que você tá aí é forte Ô, o seu também, né, mano Mas você vai querer mesmo mais um PVP, cara Toda hora a guerra Óbvio, óbvio Eu quero a minha modo Quero a minha espada de novo que você pegou Beleza, então, cara Eu vou te derrotar agora Só pra pegar outra espada também Só de raiva Com a sorte que eu não quero brigar, mano Eu tô de boa Que maluco Não quero brigar, não Eu tô de boa Ufa, ainda bem que ele foi embora, mano O modo dele é muito forte, cara Eu já tava com 100% de vida, mano Ele já é o Goku E o Goku é muito poderoso Eu já fiquei com pouca vida, cara Vai, bom Agora eu posso seguir o meu plano Tomar cuidado com esse cara Que em todo momento Tá me caçando Mas ainda bem que o meu modo é forte E eu acho que eu consegui Dar uma expulsada nele, cara E... Bom, ainda bem, né Ou ia ele ou ia eu Ainda bem que não foi nenhum dos dois, né Porque eu prefiro não ir nenhum do que eu Agora eu posso ir atrás do Goten Porque se eu for atrás do Goten E conseguir o modo dele Já era Meus objetivos de hoje Vai estar todos completos E eu vou tentar pegar meu stand Que eu não sei por que tá aqui, cara É, meu stand bugou Legal, não tenho mais Vou ficar com o Star Platinum, então Tá, agora eu só preciso ir atrás do menino Goten Ei, ei, ei Parada aí, amigão Opa Opa, então você veio pra conversa? Como é que é? Não, eu vim pra conversa pacífica dependendo Tá ligado? É Ó, estamos num mundo de guerra, correto? Bom, pelo que eu percebi sim Eu acabei de chegar, né Então, pelo fato de você acabar de chegar Eu não quero te prejudicar Mas eu também não quero ficar prejudicado E você tem algo muito importante pra mim Que no caso é Jujutsu Kaisen Você quer me passar isso daí Na forma pacífica ou numa luta? Ah, filho Eu não vou passar isso de forma pacífica De forma alguma Então eu vou desafiar você pra uma luta Valendo o modo Jujutsu Kaisen Você aceita? Claro que eu aceito Inclusive eu posso tentar fraco Seu iniciante na série Mas eu vou pro fight Não, eu confio em você, Goten Vamos num lugar plano então Pra nenhum dos dois se prejudicar? Sim, só cuidado Que se aparecer alguém aqui, filho Eles vão querer vir pra luta Vai pra cima também Não, aí nós derrotamos eles Porque tipo, é x1 dos cria Falando em cara ali, ó Falando em cara ali, ó Ai, cara Eu já botei ele pra correr antes Confia, cara Então vai, vamos pro fight Então vamos lá, cara É hora da gente sair nessa batalha aqui Eu quero ver quem que vai vencer esse negócio Só fica esperto com os caras aí, hein Então beleza, ó Tô indo pra cima, Goten Meu Deus, você é muito... Que modo forte é esse, Goten? Cara, tem que me respeitar, por favor Ah, você vai ficar pulando aí? Igual um saci? Eu sou tipo saci É mesmo? Nossa Agora eu vou jogar muito a sério, Goten Nossa, mas eu vou jogar muito a sério, cara Ah, não Boa, Goten Eu vou te devolver o seu modo Porque como você é uma fusão proibida Eu quero apenas o Jujutsu Kaisen, demorou? Pera, você tá falando sério? Sim, eu só quero o Jujutsu Kaisen, cara Mas foi bom pra testar o seu... O que é isso? Eu tô sofrendo ataque, mano Cara Será que foi um stand meu? Que não tem nenhum stand aqui mesmo, mas... Eu acho que não foi você Eu vou sair fora daqui, Goten É, sai rápido antes que dê problema Então, é isso Mano, muito obrigado pela luta E quando você quiser mais uma É só me chamar, fechou? Pode deixar Pode ficar esperto, filho, crazyzão Que eu tô esperto em você Ah, demorou então Ai, galera Mais uma luta E mais uma kill Ou seja Eu falei que o modo do Rimuru seria perfeito Eu já coloquei um pra correr E derrotei dois Ou seja Eu fiz a limpa no servidor hoje E agora eu vou estar podendo fazer o meu modo proibido Hehehe Mas antes de eu fazer o meu modo proibido Proibido Eu vou estar mostrando os inscritos que vai aparecer no cantinho dos inscritos de hoje E o primeiro inscrito que vai aparecer aqui no cantinho dos inscritos é o João Pedro Que fez esse desenho muito da hora de eu usar no modo do Meliodos E foi o modo que eu consegui no vídeo de hoje Então, muito obrigado João Pedro pelo seu desenho E o outro inscrito que também vai aparecer no cantinho dos inscritos de hoje é o Antônio Senna Que fez eu usar no modo do Rei Demônio Mais um modo que eu consegui no vídeo de hoje Então, muito obrigado Antônio Senna pelo seu desenho Eu gostei muito E lembrando rapaziada, caso vocês queiram aparecer no cantinho dos inscritos é bem simples Basta você me mandar um desenho lá no meu Instagram Que tá aparecendo aí na tela agora Que eu vou estar colocando o seu nome no cantinho dos inscritos Então, muito obrigado a todos os inscritos que estão me mandando o desenho Então, bora voltar pro nosso objetivo Pô rapaziada, eu derrotei o modo do Gojo do Goten Mas por algum motivo, o que veio pra mim veio o Sukuna a um dedo Mas se eu olhar aqui na Crafting Table Eu posso fazer o Sukuna com Deidade Suprema E pra quem não se lembra, eu tenho algum modo de deusa Então é só eu evoluir os dois Cara, vai ser um pouco demorado Mas eu vou estar conseguindo fazer esse modo proibido Eu só vou ter que fazer todas as evoluções do Sukuna e da Deidade E isso vai ser bem de boa Antes de tudo, eu só vou sair derrotando mais alguns bosses, né Pra ter mais dinheiro E com esse dinheiro, eu vou estar comprando as minhas energias E prontinho, rapaziada Olha o tanto de cartaz de procurada que eu consegui Vamos ver o tanto de dinheiro Porque, cara, eu vou conseguir muito dinheiro Porque foi muitos bosses que eu derrotei Tipo, muitos bosses mesmo Nossa, o Goku dá 5 milhões, cara É, tudo bem que foi o boss mais difícil, né Mas olha o meu dinheiro Agora vai ser pegar meu modo de deusa e evoluir ele Como eu já tinha muito dinheiro e recurso Eu comecei a fazer os crafts e evoluir o meu modo deidade E também o modo Sukuna Pra tá conseguindo fazer a minha fusão proibida E prontinho, galera Só falta essa energia aqui Que eu acho que eu consigo comprar Se eu não conseguir, vai ser tristeza Uh, tô conseguindo Ai, consegui comprar só 4, galera Então, pra terminar, eu vou precisar derrotar alguns bosses Bom, é isso que eu vou fazer Eu vou guardar esses modos aqui E agora eu posso voltar com a minha jornada de caçar alguns bosses, né E o bom é que perto de casa tá nascendo muito bosses Que nem esse mob aqui que eu já derrotei E me dá muito dinheiro E aqui na frente também tem esse Goku Que é um boss muito poderoso Olha o dano que ele tira E também quase não toma dano, cara Mas eu consigo tá derrotando o Goku aqui também Bom, talvez só com o Goku eu consigo tá comprando Vamos ver Ai, não consigo Eu vou ter que derrotar mais, galera Bom, então vamos lá pra nossa jornada, né Galera, eu achei o nosso melhor amigo Eu achei o nosso melhor amigo Olha quem eu achei aqui Kami Tenshin E olha o dano que o modo de slime dá Nesse mob aqui Cara, eu vou tá conseguindo derrotar O boss mais forte Desse mod Só por conta do meu modo de slime Olha o dano que o modo de slime dá Mano, a melhor coisa do mundo Foi eu ter escolhido esse anime, cara Eu ter conseguido o anime slime Vai me salvar muito Até porque eu já tô conseguindo derrotar aqui A Kami Tenshin Que é a verdade E ele não tira quase nada de dano meu Até porque o Kenny Bat eu já regenero Meu Deus Que modo roubado que eu tenho Que modo apelão Antes eu demorava um dia inteirinho Pra derrotar esse mob aqui E agora eu vou tá derrotando ele Em três minutos, cara Isso é um absurdo, cara Isso daqui é literalmente um absurdo E prontinho Foi derrotado Ah, estou rico de novo, galera Estou muito rico Agora é só eu comprar aqui Mais algumas energias dessas E prontinho Posso retornar pra minha casa E fazer o meu modo proibido Ai, que alegria, mano Mas eu tô rindo à toa Não que a vira esteja assim tão boa Tá, para aí, galera Agora eu já tô passando vergonha, tá? Desculpa, desculpa Vamos pegar aqui os modos que eu escondi Boa E agora vai ser só fazer esse modo aqui Meu Deus Fiz meu primeiro modo proibido Nossa senhora Vamos testar esse modo E força 8 É, galera Um modo proibido consegue ser mais fraco Do que o meu modo do rimo Do tempeste Cara, mas mesmo assim Agora tenho um rimo do tempeste E um modo proibido Ou seja, eu sou o mais forte do servidor Com certeza